. 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 Não saiu? Então, tira isso aí, pô. Eu vou virar ajuda da mão pra vocês. Tira isso aí, a gente vai se encostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco, pô. É só tirar a roupa. A camisa girar é normal. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Sente o colacho. Não, não, não. Devagar, isso. Bota, bota de volta o... Não, tá bem. Tira, tá bom. Tira a máscara. Só um minuto, só um minuto. Pera aí. É isso, não tem esclarecimento bom, mano. Qual é o teu nome? O Alvindo da Silva. Qual é a cela? V7.